Olá pessoal, aqui é o Carlos Moura Gomes para mais um Guilherme de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 3 de janeiro com os fechamentos do dia 2, primeiro pregão do ano de 2018. Ibovespa no primeiro pregão já deu uma alta de quase 2%, chegando muito, muito, muito próximo da sua máxima histórica, máxima histórica vamos recordar, atingida na máxima do Intraday do dia 5 de outubro, diferença, hoje o fechamento do Ibovespa foi o fechamento mais alto da história, nos 77.840 pontos, ela bate na projeção aqui do triângulo que era de 77.000 pontos e passa, fecha acima da resistência que a gente tinha aqui, nos 77.300 pontos e com isso o Ibovespa fica aberto para subir até os 82.000 pontos, lembra que 82.000 mil, um valor alto, legal, mas esse pontinho aqui no 78.024, que é a máxima histórica do Ibovespa, continua sendo a resistência e está logo acima do preço, então isso aí tem que ser rompido para ele entrar de cara para o vento e apontar para a nossa projeção de 82.000 pontos. Aqui o Ibovespa Futuro que já bateu a máxima histórica maior de todos os tempos, ele passou 78.270 lá atrás do dia 5 de outubro, mesmo dia do Ibovespa Vista, para 78.420, está cravado, 78.295 praticamente cravado no que era até a nossa, até então, máxima histórica. O Ibovespa Vista está passando a máxima histórica dele, o Ibovespa Futuro deve também ficar acima aí do 78.270, o que vai abrir uma projeção até também 82.700 pontos para o Ibovespa Futuro. A diferença do Futuro aqui para o Avista é que ele tem que dar essa confirmadinha, ficando acima do 78.270, assim como o Ibovespa Vista tem que dar uma confirmadinha, mas não passando em cima do Fibonacci, passando em cima da sua máxima histórica, que a gente acabou de ver no gráfico anterior. Falar agora do dólar, que com todo esse otimismo deu uma despencada, voltou para o 3.27, largou aqui a área densa do triângulo, portanto a projeção do 3.37 foi para o Beleleu, não tem mais projeção até 3.37. O suporte que a gente tem agora na casa dos 3.25, mais abaixo 3.22, para cima os 3.34, continuou como resistência. Falar agora dos papéis, a Petrobras subiu até os 16.55, ela que tinha uma projeção aqui do 16.27, passou, batido, vem contra a linha do 16.55, está na resistência também, assim como o Ibovespa Futuro e a Vista, a Petrobras subiu até a sua resistência, conseguindo mais um dia de alta, ela abre projeção até o 17.17, com o 16.16 como suporte. Outra que vem subindo forte é a Vale 3, a Vale 3 já vinha subindo faz muito, muito tempo, lembra que ela saiu aqui de baixo dos 31.59 e já subiu 32% em praticamente um mês e meio, que foi o tempo todo que o Ibovespa está lutando contra a realidade. Então a Vale 3 está subindo, a próxima resistência dela está no 43.58, ela parece que está indo de encontro a isso. O suporte dela agora está no 39.51. Falando dos bancos, o Banco do Brasil continua subindo, vou para o 32.93, ele tem resistência agora no 33.55 e suporte no 32.25. O Itaú, que estava preso aqui embaixo dos 43.46, conseguiu se livrar, está muito próximo da sua projeção desse triângulo aqui nos 43.96, tá? É bem provável que ele atinja essa projeção. Se fechar acima disso, a gente tem o 44.27 como alvo depois dessa projeção. E o 42.84 agora segue como suporte. E para encerrar, vamos falar da Ambev. A Ambev que ainda está na mesma, diferente de todos os outros papéis, né? Ela tem uma área de indefinição entre o 19.92 e o 22.12, mas ela está mais perto do 22 agora, o 21.69. Se ela passar o 22.12, ela dá uma projeção de alta até o 23.48, tá? Mas para isso acontecer, ela ainda tem que subir 2%, que parece pouco falando, mas para o gráfico dela que é bem travadinho, é bastante coisa. O 22.12 é um número bastante forte para ela. A resistência, desculpa o suporte da Ambev agora, está na casa dos 21.28. Agradeço muito a grandeza de todos e ainda a próxima Rio de Mercado em 5 minutos. Agradeço muito a todos.